Vai, Movan, faz um golaço aí Zacarinha insiste Aê, Zacarinha! Boa! Você deixou o Zacarinha fazer o gol e acabou o jogo A outra foi 5x2, essa foi 4x2 Nós ganhamos o solto de gol Ganhamos Tinha que ter outra pelada, a nossa contra eles Ganhamos a vantagem Ele ganhou de 2, 2 soltos Ele ganhou de 3 soltos Falou 13 minutos ali Valeu, goleiro az? Falou 13 minutos lá Um delegado de melhor domação Tinha acertação do gol Tinha acertação do gol Tinha Jakub Tinha acertação do gol Tinha acertação do gol Tinha acertação do gol Tinha acertação do gol Tinha um bom